Vou gravar agora, vai gravando. Filho, eu tô indo devagar na frente aqui. Pera aí, Wolf. Objetivo é chegar lá inteiro. Pô, esse cara tá na mesma pista aqui, ó. Arthur. Mano, imagina se tivesse como usar mod de ônibus no online. Ele é foda, pô. Aí ia ter as rodoviárias, dava pra pegar os passageiros. Né? Nossa, imagina. Aí, já tá todo mundo aí? Aham. Então vamos pisar um pouco fundo. Aí eles fazem mod igual a esses carrinhos de escolta que tem. É, ficaria da hora, pô. Nossa, assim, muito da hora. Mano, que ele será outra que passasse no Brasil, mano. Né? Ô, Wolf, você tá com o pisca-alerta ligado. Vira aqui, ó. Tem que virar aqui. Caso sim. Mano, aqui eu lembro quando o pessoal pulava aqui e fazia a como ramp só aqui. Nossa. Eita, quase que fui direto. Nossa, o sol tá me candeando. Eita. O sol tá me candeando. Caramba. Mas que eu vou ter que abrir a curva aqui. Vai. Tem que fazer. Pô, você quer andar pra pegar o bitrem, caralho? Vai. É. Engraçado que não dá nem pra perceber, mas tipo, as duas carretas cheias de porta na lateral, mano. Poxa. Assim que é da hora, pô. Só nós três na rodovia, sem ninguém. Dá pra andar embrasado. É, quer pisar fundo? Então vamos pisar fundo, então. Bora, bora. Aí passou a diminuir. Se dá merda, eu não vou responsabilizar, não. Aí passou a diminuir. Bora, o Wolf. Eu tô indo, caralho. Rapaz. Cê vê... Nossa. Vai ficar top. Nossa, tá deixando que botar merda isso. Vai ficar top. Vai ficar top esse vídeo. Tipo, o gráfico. Eita, pô. Com o Wolf jogando lá no meio do mato, fazendo ralinho com o caminho. Fazer ralinho com o caminho, caralho. Ai, caralho. Tô treinando pra copa ralinho. Tinha uma farm truck. Farm truck. Nossa. Rally Truck Simulator 2. Rally Truck Simulator 2. Já... Já perigaram o euro de... 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 Nossa Senhora, que... Aerotrunk... Trunk? É, Aerotrunk. Nossa, a curva aqui não vai ter jeito, não. Vai ser na contra... Vai capotar. Repara, repara, certo. Vai capotar o quê, rapaz? O que deu aí, Wolf? Eu tô apreciando o vento aqui, mano. Tô apreciando. Tô apreciando. Entendi. Eu tô apreciando. Entendi. Ainda bem que aqui não tem guardiê. Senão eu... É só... Ainda bem que isso aqui não deu dano. Deixa eu ver o quanto de dano. Deu nenhum. Rapaz, é aqui sim. É pra fazer ali, ó. Testando a suspensão do caminho aqui, ó. É, eu tô vendo as portas aqui no seu... No seu carro. Monço aí. Caramba, eu mando de porta. Valeu, meu Deus. Calma aí, deixa eu jogar aí. Pô, dá pra jogar... Dá pra fazer uma... Screenshot, meu, só nos três aí. Aí, vai lá. Aham. Não, meu louco! Para, não! Pô, minha screenshot. Brinco tá no meio da rua, pô. Subindo! Na linha 7. Pode parar. Vamos ser rapidinho antes que apareça alguém aí. Então, aí, é... Emparear, então, os três. Bora, bora. Vai. Vamos lá. Não. Ih! Brinco, show. Pô, se eu sujo alguém aí, vai dar merda. Vai, 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 vai. O meu caminhão não quer sair. Bora, caminhão. Atolou. Vai, vai, vai. Dá bosta. Vai. Depois a gente ajuda aí, mas tira a foto primeiro. Não. Vai, vai que eu tô olhando aqui. Aê. Vai. Aê. Ai, caramba. Bora, bora, bora. Aê, Zatolou. Bom. Ai, caramba. Até eu tirei foto agora. Até eu tirei foto agora. Vamos, vamos, vamos. Pô, cuidado aí comigo. Vai, vai comigo aí. Rapaz, na subida o bitrem fica pra trás, mas na descida também ele pega o embarque. É. Conta. É, eu sei, pô. Ih? Vão fazendo tangência aqui com o caminho. Ó, olha o Paulo, olha o Paulo aí. O Paulo não, olha o Daniel aí. Desculpa. Desculpa, tô na frente. Nossa senhora, essas curvas aqui fechadas. Vão fazendo a curva que é a 110. Eu tô fazendo a 130. Eu esqueci de virar a curva, arranquei a placa. Meu Deus do céu, meu caminhão deu um pulo agora. Ih, pô, deu uma travada agora. Do nada. Não vou andar mais de novo. Pô, vocês o ouviram, mas meu caminhão deu um pulo agora com a próxima rampa. Cadê, pô? Não quero puxar o comboio não. Puxa aí, Wolf. Tá bom, vai. Filma eu aí, parão. Passei, passei. O que ele está jogando nisso? Foi lá. Espera aí. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Eita, caramba. Meu, meu, meu. Nossa senhora, ele bateu e voltou. É, eu bati no Daniel, mano. Porra. E voltou. Aham. Bateu e voltou na hora. Eita, caramba. Eu ando pra trás e esqueci de frear. Quase que eu bato também. Ah, vamos. Caramba. Não vê ninguém no poço não, sério não. Meu caminhão é o único que não tem buzina hidráulica. Essa aqui? Buzina hidráulica, buzina de ar. Eu vou parar no poço só pra bater. Você sabe pra que serve essa buzina aqui? Aham. É quando tiver acidente, você aperta ela pra avisar. É? Aham. Eu não sabia não, foi o cara que falou. Aham. Rapaz, na moral, o que é isso, Wolf? Rallye Truck. Rallye Truck, porra. Rapaz. Quem dera... Ah, vamos andar na terra então, Rallye Truck mesmo. Eu achei que ia estar na terra de novo. Vamos andar na terra. Rallye Truck? Tá até engasgando aí com a terra. Mas aqui o caminhão não andar nada, então vá. Vá me simulator. Eles estão na suspensão. O caminhão não andar nada, mano, na terra. Não andar nada. Vamos parar no posto aí que eu tenho que abastecer um pouco. Vou, eu tô parando aqui. Aproveitar daquela completada também. Vamos ver quantos litros que vai aqui. Rapaz, o bagulho é maior que minha piscina, mano. 400 litros não tava nem na metade. Pra mim é só eu terminar de completar, mano. Vou encostar aqui, ó. Isso aí, o caminhão nem cabe na vaga, velho. É, bi-drain, né, porra. É, bi-drain. Olha isso. Sobrou um pedaço da carreta de trás ainda. Vamos. Bora, bora. Bora, bora. Berserk? Oi, né. Bora. Tá bem. Mano, do nada a carreta de vocês deu um drift agora muito foda. Eu tô indo na tela de cima aqui pra gravar vocês, não é complicado aqui nessa tela. Mano, aqui meu FPS tá pegando bem, 14 FPS, tá indo bem. Hum, tem ninguém também, só tem nós, o mapa. Nós, irmão. Ó, nessa, a longa estrada da vida. Aquela embaladinha de leve. Nossa, parece, você botando a câmera 2 e botando pro fundo do carro, parece que você tá viajando no caminhão. Subindo ladeira, acendo ladeira. Oxe, o cara já tá do meu lado aqui. É o que, é racha agora? Pode põe não. Speed Truck Simulator. Não, daqui a pouco eu vou fazer igual o acidente do Paulo lá. Né? Travou. Acelera aí, ô... Berzel. Aham. Tá dando uma travada quando salva. Oxe. Ai, não, 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 caminhão. Quase fui pra vala agora, hein. Você sabia se você andar na contramão não tem limite de velocidade? Como assim? Joga na contramão pra você ver, não tem limite de velocidade, aí você não leva multa. Na moral mesmo. Não deu pra ver o outro caminhão que tava longe. Ai, não, 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 não. Pô, na moral, se o cara fez a 110 ali, foi pô, com a curva. O cara bateu o Kareno, foi? O cara bateu o Kareno, foi? Bateu, foi. Bem de frente. O... Não, não, tipo, não foi querendo. Mas tipo, ele veio embrasado na curva aí, ele escapou pra minha mão. É esse Jota, não sei o que, né? É, não, pô, mas não, danadrão, deixa, deixa. Report, não? Não, pô, deixa, deixa. Já tava com o mouse em cima. Tem certeza? Deixa, deixa, pô, danadrão. Pô, beleza. De boa. Salvou. Eu tava com sua... Aí, continuando aí o comboio, depois de... Esse batido aí, da barra um fixo, aí. Aí. Salvou. Salvou uma alma, você. Salvou uma alma, hein. Por mim, ele já tava lá. Ele bate no meu caminhão, mas dá dano na carga, eu nunca vi isso. Entendi, não. Ô, tô, beleza. Eu vou ultrapassar, joga na minha frente. Ué, você não fez isso comigo, não? Eu não. Reduza um pouco aí. Tá gravado aí, pô. Tá gravado. Eu? Alguém passou na minha frente, aí eu cabotei aí. Desculpa aí. Não foi tensão, não. Ah, não. Foi, não. Não é, pô. É que a carreta é comprida, aí eu perdi a noção. Ah, tinha retrovisor pra isso, pô. Olhando o retrovisor, mas não dá pra ver. Não é dinheiro. Ó a merda. Não, ó a merda. Trava, não. Trava, não. Eu não controlo o travamento, pô. Caramba, é pra virar aqui. É pra virar aqui. Eita, caramba. Ah, não. Ah, não. Poxa aí, deve ter um mato. Ah, eu bati no Nivizi, vai tomar no cú. Boa! Você travou a carreta no bagulho de madeira. Olha aí, olha aí a merda com o outro feio. Eu tô vendo aqui. Mano, eu bati no Nivizi, vai tomar no cú. Não é, pô. Você enguiçou a carreta no bagulho de madeira, olha aí. Ué, como você? E é caminhãozinhozinhozinhozinho de caminhão. Eu achei que dava pra passar por aqui. Olha a barbeiragem do outro ali. Eu achei que dava pra passar por... Como é que eu vou virar ali? Ah, mano. Meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Não, pô, pô. Pra sair. Como é que ele vai fazer agora, mano? E a terra ali? Não dá pra ir, não? Agora morreu de vez. Outro lado da terra ali. Agora eu vou fazer merda aqui. Eu vou ver aí. Eu ia tentar cortar por lá, mas eu acho que tem um bagulho invisível. Olha o outro lado ali, mano. Outro lado, ó. O posto. Não, pô. Dá pra fazer aqui, ó. Desse lado aqui dá pra passar, não dá? Nada, tio. Não dá não. Ah, não sei. Olha lá. Vai ter que ser por aqui mesmo. Tomara que dê pra virar aqui. Ih, rapaz, que é manobrista de... de avião. Ué, esse é o meu nome de avião que tá fazendo num jogo de caminhão. Aí, rapaz, que manobra até trem, hein? Aham, e tá gravado. É, tá gravado. Aí, pô. Não tem nada, não. Não tem nada, não. Vamos lá, velho. Não tem nada, não. Isso, isso. 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 Vai tomar a carreta. Ah, pode ser. Fala aí, velho. Vai tomar o bagulho. Ai, eu sou nós mesmo. Só faz merda. Nós não jogamos, né? Só faz merda, velho. Não, o objetivo já foi falhado, né? Que era chegar lá inteiro. Já não tá mais inteiro. Mas que nem chega só. Cuidado aqui. Eu passo direto. Repara a batida. Meu Deus. Não foi só você que passou direto, não. 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 É uma atrás de outra, velho. Uma batida atrás de outra. Não. Pode vir. Pode vir. Mano, eu colei muito. Eu colei muito com o Daniel, mano. Peraí, tu bateu em mim? Não. Não, eu colei muito, mano. Eu só passei raspando em você. Eu olhando aqui, vocês batendo pra lá e pra cá. E acabei esquecendo de virar a cor. Quando eu vi, foi em cima. Boa. Boa. Como você trouxe? Não. Não, acho que eu vou não comprar a mão aqui. Ah, é. Boa. Ah, tem que dar fixe de novo, pô. Não dá, pô. Se você deu agora a pouco, não dá. Nossa, tem que dar 300 e... Que isso? Tomba mesmo. Tomba, que bom. Tombo? Que... Quase tomba aqui, bagulho. Pode passar. Não, não. Fazer igual aqueles caras lá, ó. Sinal de seta. Ai, não. Eita, caramba. É ruim de guiar olhando pra trás. Ó, ó. Para, para. Vai, pode jogar na sua frente agora? Pode. Ainda bem. Ainda bem que eu não sou aqueles amigos sacana, mano. Que... Se joga na frente, mano. Não, pô. Essa merda aqui é comprida. Não dá pra ter muita noção. Não. Tipo, dá pra ver pelo retrovisor. Mesmo assim, pô. Retrovisor é uma merda também. Do... Eu jogo na pior qualidade possível. Você acha que vai dar pra ver alguma coisa? É, eu jogo na pior qualidade e dá pra ver. Só dá pra ver um... Um metro, mas dá pra... Sei lá. Eu só, tipo, volto pra minha faixa quando a pessoa some do retrovisor. Nossa. Passando no posto como? A 130. Rapaz, eu bati nessa plaquinha verde aí que fiquei travessa na pista aí. Passou a 103. Eita, caramba. Valeu, meu Deus. Quase. Não, aqui é piloto, pô. Não se controla. Mano, o problema ali é curva, mano. Bora, bora gravar um rolezinho de carro depois. Ó, vai dar problema aqui. Vai dar problema aqui. Aí foi. Eu reduzei. Deu certo aí. Cadê vocês, mano? Tá um pouco pra trás, né? Se fosse... Bora, pô. Mete macho aí. Bora, pô. Tô no limite da via aqui, hein. Não posso andar no limite da via, não. Tô só da frente quando eu tô passando. Não, pô. Esquente, esquente, esquente. Direto aí, sei lá. Qualquer lado. Quase, já causa mais um. Ai, caramba. Esqueci até a rota aqui. Ai, caramba. Vai devagar, vai devagar. Vou andar no acostamento aqui. Não. Cuidado comigo aí. É o quê? Cuidado comigo aí. Ah, vai só uma... Caramba. Nossa senhora. Tomou. Thug Life, porra. Não toma, não. Rapaz, tu deu uma quebra de asa ali que nó... Aham. Desculpa aí. E eu gravei, viu. Beleza. Manda pra mim. Aham. Eu tô indo, tipo, na câmera 2 pra filmar... Filma nóis, assim. Fazer esse negócio. Meu Deus do céu. Não, pô. Tinha que andar alguém gravando na câmera 0, acompanhando nóis. Então... É verdade. Eu não tenho como fazer isso aí. Eu não sei como fazer. Tinha que ter o... O câmera-mei aqui com nóis. Né? Aí ia ser massa. Uia! Que fechada. Olha aqui. Olha o no cu do nada. Aconteceu nada. Ah, você é mó barbeiro, mano, Daniel. Vai ser mó louco. Dá um pt aí. Ah, deu... Ah, vai na frente, vai. Vai na frente. Tá bom. Você é mó barbeiro. Vai na frente. Bora, acelera. Ainda vai vir descontar ainda. Vou ou não, vou ou não. Autosave. Dá um trabalho em autosave. Aí, boa. Será que dá pra reparar agora o caminhão, pô? Ahn... Treze... Duzentos e pouco. Acho que sim. Se não tiver, tá... Quarenta... Cinquenta... Hum... Só aperte... Aperte Y. Aperte Y em alta velocidade. E bota a seda pra cima. Que já tá escrito o fixe. Ó, vamos ter que virar aqui, ó. Aqui, parça. Aqui, né? Faz igual moto a curva, deitando. Isso, para no meio da curva. Assim mesmo. Dinofino... Dinofino... Dinofino, Wolf. Acho que o Wolf tá com preguiça de virar. Tá deixando o guardi-rei virar o caminhão dele. Para, meu filho. Você tá com problema no acelerador? Você deu pra apertar no meu caminhão, caralho? Ai, ai, ai. Não, pera ajuda a barra fixe, peraí. Bah... Ah, 34 segundos. Vou ter que pagar a peidagem aqui, hein? Será que tem como furar a peidagem? Tem como, já vi uns vídeos e os caras furam. Vou tentar. Vou tentar furar o peidagem aqui. Eu vou tentar furar, mas o básico furia foi o caminhão. Pelo meu jeito eu voo. O Wolf não morri aqui, velho. É, bati aqui no... Será que dá? Será que dá? Ui, não é que dá mesmo? Ai, caralho. Oxe, não, não, não. Não tenta fazer. Já fez. Ih, o que que aconteceu? Eu já tentei fazer isso aí. Tem uma parede invisível. É, dá não. Não. Não falta entalar aqui, mano. Se eu entalar eu tô pegado. Eu entalei aqui essa porra. Ah, é, eu entalei aí. Tem que bater no Daniel. Vou ter que dar F7 nessa merda. Não, 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 pera. Tem que bater. É. Olha o que que eu fiz com o bitrem. Eu tô vendo ele aqui. Ah, agora eu fudeu de vez. Tô na câmara hoje, calma. Como é que eu vou tirar essa porra daqui? Cara, deixa eu soltar a carreira aqui. Só bater no Daniel. Rapaz, eu tô cantando o pneu do caminhão, velho. Olha aí. Fazendo burnout com o caminhão. Pé que não parece ninguém aqui, sério, mano. Mano, eu tô quase botando uma carreta do lado da outra aqui, velho. Ai, caramba, essa de frente. Não. Só que ele não tá batendo na caída do Daniel, mano. Só pra desbugar. Ih, pegou o caminhão. Vai não apaga não, miséria. Ih, o cara tá vindo aí. Nossa, tem que tirar minha carreta. Quem tá vindo aí? Nossa, tem que tirar minha carreta. Vai, 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 sai, 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 sai. Dorme no Rebox, 100%. Foda-se. Ih. Cadê? Quem tá vindo aí? É o carro de carro. Ah, é o BR. Ah, é o BR, é o BR, é o BR. Então, eu vou ter a buzina pra avisar que teve um acidente, entendeu? Ah, mas... É o BR, pô. Ai, carai. Morou, foi antes que vinha alguém aqui. Calma, pô, eu tomando o grande da barra fixe de novo. Que, não quer ligar? Aí, beleza. Pô, eu sinto. Não do cara... Não, não... Lavei o pato aqui, se der. Ah, títulos do vídeo, lavei o pato. sure-se. Lavei o pato aqui, se der. Lavei o pato. La, vei o pato. Né, que nem é tão bom, né? Mas já ajuda, pelo menos. Tem um freio também da... Da... Do Revoca. Eu nunca vi um jogo que tem tanto freio. Tem freio do caminhão, tem freio do... Freio de mão. E aí tem o retardo, tem o freio da carreta. Obrigado, hein? Aconteceu, hein? Ei, eu tô aqui preso aqui no... Só a carreta me bugou. Aí eu... Carreta não tô passando na contra não. Eu tô ainda aqui na coisa, tô fazendo manobra ainda pra... Pra ir. Nossa, só tô vendo o cara ali. Subindo, morri. Ai. Pô, coloca a câmera zero, mano, pra você ver como é que fica da hora. Não sei, minha câmera zero não tá ativada. É, tem que ver um tutorial no YouTube, mano. É fácil de ativar a câmera zero. Eu tô vendo o Berserk aqui, ó. Tô tentando ver se eu faço a curva pra... Voltar. Não, não. Você vai entrar lá aí, cara. É, aqui... Então, por isso que eu voltei. Ali, entalo. Do outro lado, não entala, não. Eu tô na... Por isso que você entalar ali é... Aham. Por isso que você entalar ali é grande. Eu não sei nem como foi que ele saiu com o bitrem dali. Nossa. O que que pegou aí, pô? Pronto, já... O cara tentou burlar o sistema ali do Ecovias ali, mas não deu certo. Ué, caramba, é foi isso? O meu... Eu tava acelerando de repente e voltou. É eu, hein? Bagulho doido. Mano, depois bora tentar gravar um vídeo a sério? Aham. Todo mundo andando nas leis de trânsito, no limite de velocidade. Ah, não dá certo, pô. Rapaz, dá certo. Eu tô com o PC lagado. Você também. Alguém vai acabar batendo aí, mano. Ah, alguém já acabou batendo. Vai, passa, passa. Aí tem um normal tá aqui já? Ei! Não ia comentar. Deixa pra lá. Eu ia falar alguma coisa... Foi o lag. Eita. Lags, dê. Olha. É coração ruim, pô. Aproveita que ele tá na desceria, viu? Mano, namorou que hora que nasceu lá de Paris? Foi... Meia-noite de ontem. Mano, de duas horas da manhã não nem chegou no destino. Né? Vai fazer outro destino agora? É ruim de virar aqui, não coisa? Ih, foi sem querer. Foi sem querer. É que é ruim de virar aqui. Eu sei disso. Vai fazer outro destino depois? Vamos na câmera do zero? Pode ser. Aí. Vamos todo mundo de carro? Vamos. Pega aquelas carretinhas? Tem garagem aqui? Nessa... Nessa... Ô, garagem não. Tem funcionário dessa cidade? Eu tenho em todo. Funcionário? Lógico que não. É pra virar aqui, louco. Ah, não. Ah, é reto. O experimento tá falando pra virar aqui, hein. Ué, tá bom. É reto. Não, pera. Ah, tem que dar a maior volta. Não, não, não. Tem que ver ali atrás. Dá a maior volta. Nossa, agora eu calculei, ó. Ó, certinho. Vai dar a maior volta, mano. Se você continuar. Tem que voltar agora. Como é que eu vou manobrar aqui? É que ele vai em Dijon. Aí depois... Pera aí, pera aí, pera aí. Sim, fala. Que isso, cara? Tá morrendo aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, pô, pera aí. Isso não ia bater ali. Aí, valeu. Vocês têm que ir lá em Dijon primeiro, né? Aham. Light Dijon. Ô, louco. Ô, louco. Ah, vai na contramão. Vai, vai, vai. Vai antes que alguém vê. Tem o trauma de andar na contramão. Nossa, que empiloto. O que é o Bergeck? Pera aí, hein? Ô, caralho. Era o Bergeck, né? Não, não. Eu tava olhando pra trás. Na hora que eu olhei pra frente, só viu o... Como é que os caras andam nessas câmeras assim, hein? Eu, hein? Pera aí, o Bergeck, aí. Tô acelerando já. Tô chegando já. Ué. Ué. Aí, vamos. Mano, por que a buzina do meu caminhão é assim? Ou é desse jeito? É, eu... É porque a sua scanner é R, pô. A minha é diferente. Aí vai de cada scanner, ó. Uhum. Opa, tá vendo um cara aí. Bora, bora andar direito, senão vai querer admin. Death Game Boy, eu acho que não. Ah, nunca se sabe. É tipo... Não, não, Death Plane. É, eu sei, tipo... É ADM camuflado, né? Ufa, namoro, por que que tu parou no meio da rua? Ué, que caro não foi isso? Eu não paro no meio da rua, meu jogo trava. Ah, faz sentido. Nossa. É reto, é reto, é reto, é reto. Vamos passar ali na garagem. É pra virar aqui, é pra virar aqui. Calma aí, não. É que eu vou ali na garagem pra comprar ela. Rapaz, o do B-Train aí, pra seguir na hora de comprar a garagem, solta o reboque e compra a garagem e volta. Você solta o reboque do B-Train e compra a garagem. Se você entrar com isso aí, vai ser um para-ser pra sair. Por que? Será que sai da garagem? Não, pô. Não, não, não. Eu comprei um monte de vez já, mas no B-Train não acontece nada. Ah, então. Tá de boa. Tá de boa. Pronto, eu comprei. Tem que bater agora. Olha, alguém já bateu ali. Tem coisa? Tem... Consonário aqui? Deve ter. Vamos ver se tem. Cuidado aí atrás. Ele já comprou o carrinho lá. Aí vai ser a polícia civil, igual aquele dia. Só que sem tag. Pra não dar merda de novo. Mas de novo esse cara? Não, oxi, 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 como assim esse cara de novo? Não, não, deixa eu parar aqui. Ué. Deixa eu ver esse cara aí, né? Meu suspeito, hein? Foi aí, mano. Tem sentido. Onde que ele foi virado? Mas tudo ele já teria que ter dado uma volta, mano. Não é possível esse cara deu a volta só pra nos ver de novo. Não, mas se ele fosse dar a volta, ele ia dar a volta lá na puta que pariu. Vai demorar pra caramba. Né? E ele te viu e lindo. Então, pô. Não, mano. Na moral, não para no meio da rua não. Vai que... Senão, só vai que admin, aí ele teleportou lá pra ver nós. Vai, 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 vai. Aí ele vê nós parados no meio da rua, não vai dar muito certo. Nunca se sabe. Admin não tem cara. Só tem nome. Ah, não tem oficina. Não podia ser uma... Uma... Concessionária aqui. A oficina tem, ok. É, a oficina tem, mãe. Ai, pegou. Ô, merda. Agora pisar fundo aqui, hein. Bora, bora. Olha aí que o meu que dá pra não capotar ali, que a cura aqui é fechada. Capotar, pô. Capota não. Ó, meu jogo dá umas largadas aqui e ele congela. Incrível que não tinha ninguém na cidade, nem só aquele cara. Só ele. Isolado, pô, coitado, né. Ixi, lagou. Ué. Pô, tem como mudar o nome no jogo? Mudar o nome do seu nome? Agora tem que ir pra onde eu tenho que ir. Tipo, o meu nome tá Dani34215, tem como mudar? Aham. Ou depois eu sei como é que muda. E aí, vocês vão pra onde? Como era o Stalking? Aí eu botei o PC. Tem que virar aí, tem que aonde? Virar aqui? Oi? Ah, sei lá. Tem que virar aí. Pra mim, meu GPS... Pra mim tá direto. Ué, por que ele me envolve pra lá? Hã? O meu tá direto. Na moral, que não tem problema do meu GPS, mano. Vai, segue reto. Vamos ver onde vai. Meu GPS falou pra virar aqui, hein. 2, 2, 1... Tem que seguir reto. É, tem que virar aqui, pô. Se a gente seguir reto, vai cair lá no pedágio. Você quer que vira pra cá, então, né? Então, vira pra cá. Hã. Vão. Cuidado aí antes que, né, algum player... Um player... Hein, o GPS de você está lá pra lá, Ian? Alô? O meu GPS marca aqui pra virar, pô. Meu GPS. Eu vou virar aqui. Você já virado, né, pô? Já virou. Tô virando também. Hein, o GPS de vocês está lá pra lá, Ian? Acho que mais ou menos sim. Aham. Só que o meu não tá lá na cidade. Tá passando na rodovia mais perto. É, o meu... Eu acho que o meu tá na cidade, meu. Ah. Foi por isso que o meu, então, foi pro outro lado. Não, por quê? Porque o lugar lá que vocês iam, era mais longe. Ah, mas... Sei lá, deve ser de acordo com o GPS de alguém aí. É, eu acho que já sei o que é. Vocês estão com rodovias menores ou melhores? Não, Daniel, não faz merda não, por favor. Deixa eu entrar aí, por favor. As rodovias suas... Pode entrar, a porta tá aberta. Valeu. A rodovia que vocês estão... Melhores, piores... Como é que tá? Menores ou... Melhores. Tá bom. Não tem buracos. Não, é... Não tem radar. É opção. É uma opção que tem. Tipo, você aperta ESC. Que? Você aperta ESC. Você aperta ESC. Não. Opções. Aí vai lá... Jogo. Aí você procura... Abaixa um pouco o mouse. E você procura... É... Mostra... É... Navegação. A minha... Deixa eu ver... Mano, na moral, esse jogo tá de sacanagem comigo. Tá sempre. É navegação? Esse jogo tá de sacanagem comigo. Ele fechou a canção no meio da minha carreta. Ih, né, não. Cadê? Onde era? Ah, porra aqui. Sacar dinheiro. Modo de navegação. O meu tá... Ah, menores. Por isso que... Por isso que o meu tá diferente do seu. Mano, eu vou ter que dar F7. Sim. Já enganchou de novo? Quê? Enganchou de novo? Ou... Ou... Não, eu fui passar o pedágio aqui. A cancela fechou no meio da carreta. Ué? Olha aqui. Travou. Tô pedágio metade do pedágio. Tipo, eu tava passando, tu comeu, travou. Fui olhar, a cancela, tava debaixo da carreta. É, eu tô vendo. Não, não... Não, não download, não. Faz o seguinte. Aperte ESC, salve o jogo. Aí, download, que vai entrar no modo fantasma. Você acelera, que sai. Calma aí, calma aí. Eu já sei, ó. Vem. Não, não... Pois não. Você só salva o jogo e download, que entra no modo ghost. Olha, você cancelou a... Pronto. Na próxima cidade eu pego a carreta. Tá bom então, né? Tá. Vai sem carreta, mano. Passa aí, velho. Vamos. Agora eu tô sem carreta. Agora vai virar a Fórmula 1. Aerotruck, não Fórmula Truck. Fórmula Truck, pô. É mais Aerotruck, não? Isso aqui é mais Aerotruck, né? Tem gente que tira a racha aqui. Fórmula Truck, embora. Então tá, então. Vamos lá, pisar fundo. 57 km, falta. 57 km, pra mim faltou 300. Pra mim faltou 150. Hã? Esse negócio tá aí doido. O GPS tá meio doido, o GPS. Falta uma hora ainda pra não chegar lá. Pra mim faltou 5 horas. Trinta e três minutos. Cinco horas? Trinta e três minutos. Trinta e três minutos. Eita, travou. Nossa. Cadê vocês, pô? Mete macho. Tô patão pra trás, né? Nós tá de carreta, né? Não tá... Só que nem a Fórmula Truck, não. Mete macho. Ah, não. Caminhão falha aqui. Não, caminhão. Não falha, não. Barra fixa. Pelo amor. Cadê o ovo? Tô um pouco pra trás aqui, que eu tinha que dar barra fixa. Esperar. É, você... Dá pra ir, dá pra ir. Você parou o carro pra dar barra fixa, foi? Não, não precisa parar não. Só digitei fixa mesmo. Não, então. Sabe, já digitou a primeira vez? Se der na próxima vez, você aperta Y e bota a seta pra cima. E pronto, já aparece o nome. Bora, bora. Precisa parar não. Para não inscrever também, entendeu? Você foi pro posto de gasolina? Eu falei, ah, vamos parar um pouco. Eita, lixei. Agora vou pintar o caminhão. Será que dá pra fazer zigue-zague aqui? Olha que paração. Ih, entra coisa na mão. Nossa, mano. Não tem player vindo. Contra a mão, contra a mão. O Wolf. Ah, não deu nada não? Não bate nele? Dá... Manobre. Acho que é melhor você voltar por lá, porque aqui não vai ter nada. Dá ré, rapaz. Fica aí, a coisa é melhor dar ré, porque aqui não vai ter não. Eu tenho que ser rápido, pô, senão. Vai, 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 vai. Às vezes se tiver vindo alguém, sei lá mesmo. Tá, e... Ah, 55 dano na rebota. Espero que o gás não esteja melhor na câmera zero. Será que é que é sacanagem? Pronto. Aí, eu não... Se o cara estiver se lendo na câmera zero aí, ferro. Olha, 56 na carreta. Aí, vamos lá. O MyLag é uma desgraça, Jumão. E aí, meu, o motor parou. Barra fixe. Barra fixe. Y, só botar a seda pra cima e já foi. Pronto. Tá consertado. Aí, beleza. Será que eu pego 150 aqui com o caminhão? Nossa! Eita, rapaz, o que foi isso? Porra, rapaz. Aí, já dei um dano aqui, legal no caminhão. Eita, caramba. Eu fui pra um lado, ele foi pro mesmo lado. Eu puxei, ele puxou pro mesmo lado. Ai, cuidado aqui, mano. Aqui é perigo. Tem pedagem? Eita. É que é ruim olhar quando olhar pra trás, aí eu já... Freia. 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 Ai, caramba. Ai, caramba. Freia que não dá uma merda. Ei, é... Ué, o que aconteceu com a nova, não a cancela? Oi, você passou direto, pô? É, não precisa pagar, não, nessas cancela aqui, que não tem coisa. Você não precisa apertar Enter, não, é só passar direto. No valor de 30. Ai, ai. Ai, ai. Rapaz, e se esse jogo fosse igual a Bornauto, tipo, quebrar seu carro e ficasse um pedaço na pista, aí ele para a cena, pô? Nossa, cê, velho, pô. Ia ser... Ai, cara... Ia ser mais travado ainda. Aham. É, que é... Ia renderizar o Flame todinho, né? Ai, laga não, Wolf. Eita, caramba. O que que foi, meu? O diabo, meu irmão. Agora fodeu. Ah, dá barra fixa, pô. Agora eu preciso de trailer para dar barra fixa e meu caminhão está com 88% de dano. Hum... Não dá para dar F7, não? Dá, mas eu não sei onde que eu vou parar. Ah, mano, na moral, a gente se encontrou lá em Linho. Bom que eu já vou pegar na minha... Você vê, gente, aí a gente vai de carro também. Ah, é verdade, mas eu vou de carro. Tem que comprar um carro então, né? Aham. Pronto, acabou a... A coisa acabou na garagem. Aham. 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 Vieram com o F7 também? Hum? Vocês vieram com o F7 também? É, F7. É, F7. Polícia civil vai ter? Pô, pelo menos chegamos em Lyon, pô. Vê se você consegue pegar aí uma... O que é concessionário? Não tem. Não? Deixa eu ver. Mas achei que era eu que tinha sido ficado. Pô, mano. Que pena que se fosse uma zoeira em quatro pessoas ia dar óleo também. Ah, é. Pô, depois esse barato chama uma pá de gente aí, mano. Fazer uma zoeira aí. Hum? Só que pra fazer essa zoeira tem que ser mais de noite, pô. Senão atrapalha o pessoal aí e aí a galera começa a reportar. É. Vou desligar.